Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente. Vamos iniciar a leitura do livro de Joe Vitale, A Chave. O segredo que faltava para você atrair tudo o que quiser. Vamos iniciar pelo credo do otimista. Eu prometo ser forte a ponto de nada conseguir perturbar a minha paz de espírito. Falar sobre saúde, felicidade e prosperidade com cada pessoa que encontrar. Fazer com que todos os meus amigos sintam que tem algo especial. Olhar para o lado bom de todas as coisas e fazer o meu otimismo tornar-se realidade. Sentir tanto entusiasmo com o sucesso dos outros quanto com o meu. Esquecer os erros do passado e avançar em direção às grandes realizações do futuro. Exibir sempre uma expressão satisfeita e sorrir para cada criatura que eu encontrar. Empenhar-me de tal maneira no meu aperfeiçoamento pessoal que não sobrará tempo para criticar os outros. Ser digno demais para me preocupar. Nobre demais para sentir raiva. Forte demais para ter medo. E feliz demais para me envolver em conflitos. Pensar bem de mim mesmo e proclamar esse fato para o mundo. Não por meio de palavras bombásticas e sim de grandes façanhas. Viver convicto de que o mundo inteiro está do meu lado enquanto eu permanecer fiel ao que há de melhor em mim mesmo. Ele traz uma nota aqui. O Credo do Otimista foi publicado pela primeira vez em 1912 no livro Your Forces and How They Use Them, de Christian de Larson. Uma versão reduzida dele é hoje utilizada pelo Optimista International, um grupo internacional de pessoas empenhadas em exercer um impacto positivo no mundo. Prefácio Quero que você imagine uma grande fechadura, muito forte e difícil de abrir. Essa fechadura o está obrigando a ficar onde não quer. Entretanto, você parece ter consciência de que a fechadura irá se abrir. E se isso acontecer, você experimentará a liberdade que até agora só teve o privilégio de conhecer pelos livros. Você sonha em viver onde quiser, desfrutar tudo o que tem para desfrutar, ganhar a renda que sabe, bem no fundo, que é capaz de ganhar, viver de maneira que foi destinado a viver e contribuir como você sabe que deveria. Essa fechadura é poderosa. O livro que você tem agora nas mãos representa uma saída para a liberdade. A chave, o segredo que faltava para você atrair tudo o que quiser, de Joe Vitale, abrirá um mundo de possibilidades e promessas. Responderá às torturantes perguntas do porquê você ainda não tem a abundância que sabe que deveria ter e certamente merece. Este livro oferece estratégias práticas, eficazes e comprovadas pelo tempo que lhe permitirão abrir essa fechadura para sempre. Se você estiver procurando um livro que explique como fazer as coisas acontecerem na sua vida, se quiser expandir a sua consciência, sugiro que adote desde já este livro como um novo e querido amigo. Devore-o, no entanto, acima de tudo. Use-o para abrir a fechadura que tem impedido o seu progresso. Há 40 anos, dedico-me a ajudar pessoas e empresas no mundo inteiro a abrir essa fechadura misteriosa. Já li milhares de livros sobre o assunto e passei mais de 40 anos estudando os motivos que nos levam a nos comportar como nos comportamos. Por isso, eu digo que este livro é uma leitura obrigatória do começo ao fim. Conheço Joe Vitale. Eu o conheci quando ele estava procurando a chave. Vi quando ele a achou. Observei sua vida e o seu mundo se modificarem. O mais maravilhoso a respeito da descoberta de Joe é a maneira como ele registrou cada passo. Como um grande astrônomo, Joe traçou os seus movimentos para poder compartilhar essas belas verdades com você e com todas as pessoas que estão cansadas da prisão psíquica na qual estão. Joe Vitale é um professor altamente respeitado, que ensina como revelar o potencial oculto do ser humano. Le todos os seus livros. Esta obra, a chave, provavelmente será considerada a melhor de todas. No seu estilo descontraído, Joe aborda temas que poderiam ser considerados complexos, tornando-os de fácil compreensão e, acima de tudo, de fácil aplicação. Ele desafiará a sua maneira de pensar, pois esse é o jeito de ser de Joe. Ele o fará pensar, rir e, possivelmente, chorar. Mas dará os meios para que você possa superar as limitações dessa terrível fechadura e, finalmente, abri-la. Use o livro como recomendado e prometo que coisas estranhas e maravilhosas começarão a acontecer em todas as áreas da sua vida com uma grande regularidade. Este livro revelará um mundo inteiramente novo, pois ele é a chave. Bob Proctor Primeira parte A chave Qualquer pessoa que tenha se envolvido seriamente com um trabalho científico de qualquer espécie, entende que, na entrada dos portões do Templo da Ciência, estão gravadas as seguintes palavras. É preciso ter fé Max Planck Ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1918 O segredo que faltava As convicções determinam o que experimentamos. Não existem causas externas David Hawkins Admita Existe algo na sua vida que você tem tentado atrair, alcançar ou resolver e, simplesmente, ainda não conseguiu. Não foi por não ter tentado. Você leu ou ouviu livros de autoajuda? Assistiu a filmes como O Segredo e Quem Somos Nós? Foi a seminários e fez várias outras coisas. Mas você continua dando murro em ponta de faca no que diz respeito a essa coisa ou coisas que você quer e, simplesmente, parece não conseguir atrair. O que está acontecendo? Por que você consegue atrair facilmente algumas coisas para a sua vida, mas continua com um problema nessa área? Afinal, a lei da atração funciona ou não funciona? Será que alguma coisa funciona de verdade? Qual o segredo que falta para que você consiga atrair tudo o que deseja, da maneira que você quiser? Foi você quem atraiu tudo o que está presente na sua vida. E isso inclui as coisas ruins. Você simplesmente as atraiu inconscientemente. Quando você se conscientiza da programação mental, que atua por trás das suas experiências, você pode modificá-la e começar a atrair o que quiser. Quando você se livra ou se liberta, definirei essa ideia mais tarde, das convicções ocultas que o impedem de atrair tudo o que você quer, começam a acontecer o que os outros podem chamar de milagres. Por exemplo, quando me livrei dos problemas que tinha em relação a ser gordo, perdi 36 quilos, participei de seis concursos de fitness e transformei o meu corpo e a minha vida. Quando me livrei das convicções ocultas interiores que me impedia de ter um novo carro, fui à frente e atraí 12 automóveis, sendo hoje o feliz proprietário de dois BMWs e um Panos esperante GTL-M. Um estonteante carro de luxo montado manualmente e que batizei de Francine. Quando me livrei do motivo pelo qual eu criava modos linfáticos entumecidos, potencialmente fatais no peito, entre os pulmões, eles tornaram-se inofensivos. Quando me livrei do motivo que me fez um dia ser um sem-teto e, posteriormente, um autor que lutava com muitas dificuldades e vivia na pobreza, tornei-me uma celebridade da internet, autor de mais de 30 best-sellers e um dos astros de um filme de grande sucesso, O Segredo. É óbvio que livrar-se dos bloqueios interiores é o segredo que faltava para você atrair tudo o que quiser. Como saber se você precisa se livrar de alguma coisa agora? Se você está fazendo essa pergunta, provavelmente é porque precisa. Mas existe uma maneira rápida de descobrir a resposta. Apenas responda com sinceridade às seguintes questões. Você tem um problema recorrente na vida? Você já tomou uma decisão na noite de ano novo e deixou de cumpri-la? Você está se sentindo frustrado com métodos de autoajuda que não deram certo? Você está com dificuldades de agir para conseguir o que deseja? Você tem a impressão de que alguma coisa está sabotando o seu sucesso? Você assistiu o filme O Segredo e mesmo assim não conseguiu atrair o que deseja? Se você for totalmente sincero consigo mesmo, saberá que existe pelo menos uma esfera da sua vida que parece praticamente impossível de ser corrigida. Pode ser a esfera da perda de peso. Você experimentou dietas e se exercitou, mas o seu peso não diminuiu ou você voltou a engordar rapidamente? Você se sente amaldiçoado? Podem ser os relacionamentos. Você tentou namorar, experimentou os sites de encontro online, quem sabe já teve relacionamentos ou talvez até tenha se casado, mas o amor não perdura. Sempre acontece alguma coisa que acaba com o romance. Ou então são as finanças. Você teve vários empregos, mas nenhum deles o deixou realizado. Você não consegue encontrar a sua vocação, por mais orientadores vocacionais que procure ou currículos que redija. Você tem a impressão de que o mundo não está ajudando a realizar seus sonhos. Você está sempre sem dinheiro e luta para ficar em dia com as contas. Pode ser a saúde. Talvez você sofra de uma dor de cabeça constante ou de algo mais conflicado como o câncer ou um problema muscular. Quem sabe uma alergia, uma tosse persistente ou asma. Independentemente do que seja, você tem a impressão de que não consegue se curar porque parece destinado a ter essa doença. Por trás de todos esses problemas de obstrução está o sentimento de ser uma vítima. Você acha que o problema é seu, mas a causa está em outro lugar. A culpa é do seu chefe, dos vizinhos, do presidente, do governo, dos terroristas, da poluição, do aquecimento global, do seu DNA, da Receita Federal ou até mesmo de Deus. Qual é a solução? Qual é a chave? Conheci esse sentimento de obstrução na minha vida quando fui um sem-teto, morto de fome. Eu achava que o mundo estava querendo me pegar. Estava com raiva de todos, dos meus pais, do sistema e até mesmo de Deus. Eu não merecia a vida que levava. Lutar para comer, para arranjar um lugar onde morar e depois para conseguir um carro foram experiências angustiantes e frustrantes. Certamente, nada disso era culpa minha. Eu era um cara legal. Eu merecia coisa melhor. Tive a mesma sensação de obstrução quando tentei perder peso. Fui gordo na infância, adolescência e durante a maior parte da minha vida adulta. Eu culpava os meus pais pela minha estrutura corporal. Eu os culpava pela maneira como me criaram e me alimentaram. Culpava os meus professores de educação física por me humilhar. Eu me sentia destinado a ser gordo para sempre e não gostava nem um pouco disso. Em ambos os casos, tinha um problema recorrente e não achava que eu fosse a causa. Eu culpava as circunstâncias externas. É o que quase todos nós fazemos quando chegamos ao muro e não conseguimos contornar. O problema não somos nós, dizemos para nós mesmos. É o muro. Podemos ser bem-sucedidos em todas as outras esferas da vida. Mas quando nos aproximamos dessa área específica, estamos presos e não conseguimos enxergar uma saída. Este livro vai mostrar que a saída existe. Eu a chamo de A Chave. A chave é o segredo que faltava para você atrair tudo o que quiser. Estou dizendo isto com toda a sinceridade. É a verdade. É a realidade. É o seu bilhete para a liberdade. Quando eu era um sem-teto, precisei examinar as minhas convicções. Compreendi que a principal razão pela qual eu era infeliz e enfrentava tantas dificuldades era o fato de que eu esperava que as coisas fossem assim. Percebi que eu estava moldando a minha vida pela de escritores que haviam sido suicidas. Eu queria ser um autor como eles e achava que ser deprimido fazia parte do currículo. Quando modifiquei as minhas convicções, comecei a atrair uma nova realidade. Comecei a conseguir trabalho, em seguida dinheiro e finalmente felicidade. Hoje sou autor de dezenas de livros e estou em filmes como O Segredo. O que aconteceu com aquele problema que sempre me incomodou e cuja culpa eu atribuí aos outros? O mesmo raciocínio se aplica com relação à minha obesidade. Hoje tenho um peso normal, estou até em boa forma. Participei de seis concursos de fitness, montei a minha própria academia, treinei com fisiculturistas como Frank Zane. O que aconteceu com o meu eterno problema, cuja culpa eu colocava no meu DNA? Em ambos os casos, eu usei a chave para me libertar. Este é o tema deste livro. Ele é um manual que ensina como atrair os seus sonhos mais fantásticos e maravilhosos, independentemente de quais eles possam ser. A chave é tudo o que você precisa. A chave. Você inconscientemente pede todas as experiências que tem e proporciona aos outros a experiência que eles subconscientemente solicitam. Susan Chung No início do século XX, Wallace D. Waiters, autor de A Ciência de Ficar Rico, esse livro já está gravado aqui no canal, se você quiser, basta procurar aí na playlist. Esse livro, A Ciência de Ficar Rico, já está aí e é maravilhoso, digo para você. Escreveu as seguintes palavras em um ensaio precioso e menos conhecido. As pessoas fracassam porque pensam objetivamente que podem fazer as coisas, mas não sabem, subconscientemente, que são capazes de fazê-la. É mais do que provável que neste minuto a sua mente subconsciente esteja marcada por dúvidas com relação à sua capacidade de ter êxito, e essas dúvidas precisam ser removidas, caso contrário, elas bloquearão seu poder quando você mais precisar dele. Waiters estava fazendo uma alusão à chave que lhe permite atrair tudo o que você quiser. Se a sua mente consciente achar que você quer uma coisa, mas o seu subconsciente achar que você não a merece, ou alimentar qualquer outra convicção limitante, você deixará de obter aquilo que deseja. Mais exatamente, você atrairá o que acha que não deseja. Na verdade, você atrairá o que o seu subconsciente julga ser certo para você. Para atrair o que você quer, o seu consciente e o seu subconsciente precisam estar em harmonia. Suzan Shunsky escreveu As suas crenças conscientes são o que você pensa que acredita. As suas crenças subconscientes e convicções mais profundas são o que você realmente acredita. Você tem na sua vida, neste momento, o que você quer, pelo menos de um modo inconsciente. A chave consiste em você se libertar para que a sua mente consciente e subconsciente fique em harmonia. No meu livro anterior, Criando Riqueza e Prosperidade, indiquei essa liberdade como o terceiro passo da fórmula para atrair milagres. Estamos falando justamente nesse assunto, porque vou relembrar os cinco passos daquele livro. 1. Descubra o que você não quer. 2. Decida o que você quer. 3. Liberte-se. 4. Sinta que o seu desejo já foi realizado. 5. Pare de pensar no assunto e pratique a ação inspirada. Esses cinco passos fazem com que as pessoas alcancem suas metas e seus maiores sonhos. No entanto, se você seguir esses passos e se sentir bloqueado ou frustrado, sem conseguir realizar sua meta de jeito nenhum, talvez você não esteja completamente libertado. Pode ser que haja uma luta interior. Uma parte de você deseja alcançar a meta, mas outra não. O seu inconsciente está atrapalhando o seu desejo consciente. Mesmo pessoas que assistiram dezenas e até centenas de vezes o filme O Segredo podem sentir-se com frequência atoladas em uma determinada esfera. E isso ocorre porque elas têm uma convicção interior oposta à sua intenção declarada. Quando você se liberta dessa convicção limitante, os resultados acontecem quase instantaneamente. A expressão libertar-se significa vencer os bloqueios interiores que estão impedindo a realização dos seus desejos. Chamo esses obstáculos internos de contra-intenções. Pense no último Réveillon. Essa é a melhor maneira que conheço de fazer com que você compreenda o que são as contra-intenções. Muito provavelmente você fez algumas promessas de ano novo. Deve ter dito, para si mesmo, vou malhar dia sim, dia não, ou vou parar de fumar, ou ainda vou ganhar mais dinheiro vendendo a arte que produzo, ou alguma outra coisa semelhante. As suas intenções ao estabelecer essas metas eram as melhores possíveis. Você esperava plenamente realizá-las. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, talvez você tenha esquecido onde ficava a academia. Ou talvez tenha voltado a comer demais, abandonando completamente a resolução de melhorar os seus hábitos alimentares. O que aconteceu foi que as suas contra-intenções neutralizaram as suas intenções declaradas. Libertar-se significa remover as contra-intenções. Quando você fizer isso, poderá ter, fazer ou ser qualquer coisa que imaginar. Libertar-se é o segredo que falta em todos os programas de auto-ajuda. É a chave para atrair tudo o que você quiser. Se você acordou esta manhã mais saudável do que doente, você tem mais sorte do que um milhão de pessoas que não estarão vivas no final desta semana. Se você tem comida na geladeira, roupa no corpo, um teto sobre a cabeça e um lugar para dormir, você é mais rico do que 75% da humanidade. Se você tem dinheiro no banco ou na carteira, está entre os 8% mais ricos do mundo. Se você ergue a cabeça com um sorriso no rosto e se sente realmente agradecido, você é abençoado, porque a maioria das pessoas pode fazer isso. Mas quase ninguém o faz. Autor desconhecido. Você já teve uma ideia sobre um produto ou serviço, mas não fez nada. Talvez você tenha tido uma ideia sobre um novo brinquedo, um novo shampoo ou uma invenção que poderia ajudar várias pessoas. Você tomou alguma atitude? Se a resposta for não, por que você não agiu? Vamos examinar também o outro lado dessa questão. Alguma vez você já pediu ao universo que fizesse alguma coisa por você, mas não obteve o resultado desejado? Você já almejou alguma coisa e não conseguiu conquistá-la? Se foi este o caso, o que aconteceu? Para que você possa entender a chave, vou explicar o que acontece entre você e o universo. 1. O universo. Você pode chamar esse enorme superpoder de Deus, o divino, divindade, vida, zero, tal, ou qualquer outra coisa em que acredite. Envia e recebe mensagens o tempo todo. O universo envia e recebe mensagens o tempo todo. Ele envia a inspiração para você e também recebe os seus pedidos. 2. Esse diálogo é filtrado através de um sistema, ou melhor, do seu sistema de crenças, que faz com que você haja ou deixe de agir. 3. Os resultados que você obtém são uma consequência dos dois primeiros passos. A maneira como você interpreta esses resultados também se baseia no seu sistema de crenças. Como você pode ver na figura 1 criada por Susanne Burns, o universo, o divino, a vida, ou qualquer nome que você queira usar para se referir a esse poder inominável, está pronto para receber os seus pedidos e também está tentando enviar mensagens para você. Essa comunicação é filtrada por suas convicções. O resultado final é a sua realidade. Mas, se você mudar essas convicções, obterá uma realidade diferente. Aqui, um pouco mais abaixo no livro, ele monta exatamente essa figura, como ele citou. Então, você tem o universo na parte superior, numa caixinha logo abaixo, setas que sobem e que descem, dizendo que são os pedidos enviados ao universo e, naturalmente, a inspiração recebida desse universo. Depois, um ser humano, num rabisco, demonstrando as suas convicções e as suas crenças, na verdade, conectadas à cabeça. Os resultados obtidos estão sempre de acordo com as suas convicções. Isso é fundamental. Os resultados estão sempre adequados, de acordo com as suas convicções. Por exemplo, quando você teve aquela ideia de criar um novo produto, ela chegou a você como um presente do universo. Mas, depois de pensar na ideia, você passou a ter uma opinião a respeito dela. Talvez tenha pensado coisas como Todos esses julgamentos e dúvidas são também uma forma de convicção. Eles impediram você de tomar uma atitude. O resultado disso é que você não criou um produto. Na verdade, provavelmente você notou mais tarde que outra pessoa acabou fazendo o que você não fez. É por esse motivo que digo sempre. O universo gosta de velocidade. O universo oferece a ideia de um novo produto ou serviço para várias pessoas ao mesmo tempo, sabendo que a maioria delas vai se convencer de que não deve levar a ideia adiante. O sucesso chega para quem entra em ação. Mas, e quando você pede ajuda ao universo? O universo está sempre presente, pronto para ouvir e atender os pedidos. Entretanto, com frequência, quando ele tenta ajudá-lo, as suas convicções atrapalham. Por exemplo, você pode pedir para encontrar o seu parceiro ideal. O universo escuta e tenta fazer com que você entre para um grupo onde poderá conhecer essa pessoa. No entanto, uma vez mais, você convence a si mesmo de que não deve fazer nada, pensando algo como Mas eu já participei antes desse grupo. Ou, ninguém vai se interessar por mim porque sou muito. Qualquer coisa preenche essa lacuna. Enfim, o universo está tentando ajudar, mas as suas convicções impedem que ele o faça. É importante compreender que as convicções que operam no seu mundo, muito provavelmente, não são conscientes. Você tem convicções conscientes e convicções inconscientes ou subconscientes. As mais profundas são as mais poderosas. Essas convicções são como a fiação que cria a programação por trás da sua vida. Para se libertar, você precisa eliminar essas convicções mais profundas. Levando isso em consideração, percebemos que o universo, na verdade, funciona mais como a figura número dois. Aqui ele apresenta essa figura. Da mesma forma que anteriormente, o universo na parte superior, setas que sobem e descem vão para uma caixinha, que trazem os pedidos enviados ao universo e as inspirações recebidas em contrapartida por esse mesmo universo. Da mesma forma, ele traz um ser humano com as convicções apontadas para a cabeça, que são as convicções conscientes na parte superior e as convicções inconscientes na parte inferior. Os resultados obtidos estão sempre de acordo com as suas convicções inconscientes. Em resumo, você vive em um universo criado pelas suas convicções. Para mudar os seus resultados, você precisa mudar as suas convicções inconscientes. Uma vez mais, libertar-se é o segredo para atrair tudo o que você quiser. É a chave. A lei da atração. Nada pode impedir o homem, com a atitude mental correta, de alcançar o seu objetivo. Nada no mundo é capaz de ajudar o homem que tem a atitude mental errada. Thomas Jefferson Antes de entender a chave, você precisa entender uma das leis menos conhecidas do universo. Quando você se livra de todas as suas convicções limitantes, você conscientemente mobiliza a lei da atração. Agora mesmo, você já está atraindo tudo para a sua vida por causa dessa lei, porém, de um modo inconsciente. Essa lei foi formalmente citada pela primeira vez, em 1906, por William Walter Atkinson, que descreveu-a no livro A Lei da Atração e o Poder do Pensamento. Eis o que ele disse nesse livro. Esse autor, que ele cita aqui, é o mesmo autor de O Caibalion. Falamos com erudição da lei da gravidade, mas não damos atenção a outra manifestação igualmente maravilhosa, a lei da atração. Estamos familiarizados com a maravilhosa manifestação da lei que atrai e mantém unidos os átomos que compõem a matéria. Reconhecemos o poder da lei que atrai os corpos para a Terra, que sustenta as órbitas dos planetas, mas fechamos os olhos para a poderosa lei que nos arrasta em direção às coisas que desejamos ou tememos, que constrói ou estraga a nossa vida. Quando compreendermos que o pensamento é uma força, uma manifestação de energia, que tem um poder de atração semelhante ao de um ímã, começaremos a entender o porquê de muitas coisas que até agora pareciam misteriosas para nós. Nenhum estudo compensará tanto o estudante pelo seu tempo e esforço quanto o estudo do funcionamento dessa poderosa lei do mundo do pensamento, a lei da atração. Hoje, muitas pessoas falam a respeito dessa lei. A lei da atração é descrita em O Segredo, tanto no livro quanto no filme, bem como no meu livro O Fator de Atração. Ela é ensinada pelos meus queridos amigos Jerry e Esther Hicks em livros como A Lei Universal da Atração. Esse livro do Jerry e da Esther Hicks, através dos Abraham, já está gravado aqui no canal. É a lei fundamental da psicologia que diz que recebemos mais daquilo em que nos concentramos, não importa o que seja. O problema é que quase todas as pessoas se concentram nas coisas que não desejam e, como resultado, recebem mais delas. Não existem exceções a essa lei. Eu sei que você gostaria que elas existissem, mas, infelizmente, não existem. Tudo na sua vida foi atraído pela lei da atração. Se essa é uma lei verdadeira, e é, então, obviamente, não há exceções. Nenhuma. Vou explicar o que acabo de dizer, contando uma história pessoal. No final de janeiro de 2007, senti uma dor de barriga. Fui parar na sala de emergência de um hospital, onde fui, em seguida, submetido a uma cirurgia de apendicite. A minha recuperação foi rápida e tranquila, mas uma leitora dos meus livros enviou-me o seguinte e-mail. Bem, sinto saber que você teve uma crise de apendicite, mas estou realmente perplexa. Como pode o gênio que escreveu o fator de atração atrair uma experiência tão drástica? De acordo com os seus ensinamentos, você efetivamente atraiu a apendicite. Mas por quê? Imagino que deva ter errado em algum ponto. Eu espero que você nos explique onde errou quando descobrir o seu erro, para que possamos evitar consequências semelhantes. Bem ácida esse e-mail, hein? Era uma pergunta sincera. Decidi responder. E essa foi a minha resposta. Eis como vejo a coisa. De fato, eu atraí a minha apendicite. Atraímos tudo na vida. Não há exceções. O problema é que atraímos de um modo inconsciente. Não temos conscientemente ideia do que estamos falando, fazendo, inclusive eu. Enquanto fazia pesquisas para o meu livro Limite Zero, descobri que a nossa mente consciente não percebe mais do que 15 bits ou bytes de informações em um determinado instante. O inconsciente, contudo, percebe bilhões de bytes de informações. O nosso sistema operacional mais importante é, obviamente, o inconsciente. O negócio, então, é despertar. Devemos nos tornar plenamente conscientes. Precisamos eliminar do inconsciente toda a programação limitante ou negativa para que possamos fazer parte do fluxo divino que nos traz magia e milagres. Mas como fazer isso? Em meados de janeiro, conduziu uma parceria com o Dr. Rio Leng um fim de semana chamado Limite Zero, baseado no meu livro. O objetivo da programação intensiva era mudar a vida dos participantes. A maior parte da exposição oral ficou por conta do Dr. Rio Liu que conduziu nossas almas por essa aventura. A ênfase recaiu totalmente na necessidade de nos livrarmos dos bloqueios que impedem o nosso vínculo com a origem de todas as coisas. O que descobri foi que todos precisam fazer um trabalho imaginavelmente grande de purificação, inclusive eu. Mas eu fiz a purificação e ainda estou fazendo. Depois desse fim de semana histórico, o computador em que costumo trabalhar parou de funcionar. O mesmo aconteceu com o meu laptop. E todos os meus sites que podem ser acessados a partir da internet ficaram fora do ar. Nada estava conectado e, no entanto, tudo pifou no mesmo fim de semana. Foi exatamente nessa época que comecei a sentir uma dor na barriga. Na noite de segunda-feira, eu estava a caminho da sala de emergência para que o meu apêndice inflamado fosse removido. O que aconteceu? Eu diria que o meu corpo e a minha vida estavam sendo purificados de tudo o que era fraco ou que não estava funcionando direito. Eu diria também que foram férias forçadas. Como Nerissa ressaltou, tenho estado ultimamente em um estado de incessante atividade, envolvendo-me com numerosos projetos, viajando e mal parando para relaxar e me revigorar. O meu inconsciente decidiu me deter. Ao fazer com que os meus computadores parassem de funcionar e depois eu mesmo, ele me obrigou a tirar férias forçadas. Mas essa não é a parte realmente importante dessa história. Agora, por favor, entenda o seguinte. Não considerei nenhuma parte dessa experiência negativa. Não fiquei zangado, aborrecido e nem senti nenhuma outra emoção negativa. Eu fiquei, no máximo, curioso. Assisti ao desenrolar desses eventos como um filme interativo no qual eu era o ator principal. Acredite, não desejo a ninguém a extração de um apêndice na emergência, mas ela não foi a experiência drástica que você está imaginando. Durante todo o processo, não parei de dizer eu te amo e outras fases de purificação. Simplesmente, dei seguimento à minha purificação. E tudo deu certo. Também quero confessar que me lembro de ter pensado duas semanas antes que parecia estranho eu estar com 53 anos e nunca ter sido internado em um hospital ou me submetido a uma cirurgia. Eu também havia escrito um texto no meu blog com o título Não Existo Mais. Depois mudei para Estou vivo e passando bem. Bem, o meu inconsciente decidiu fazer com que eu passasse por essa experiência. Ao concentrar-me nela, comecei a atraí-la. Basicamente, pedi que ela acontecesse. Quer dizer, então, que eu atraí a minha cirurgia de emergência? Como diria Roque, sem sombra de dúvida. Em resumo, você precisa vigiar constantemente sua mente. Você não tem consciência do que o seu principal sistema operacional está fazendo. É necessário um trabalho constante para se libertar. Mas como? Não existem brechas. A crítica nunca é amorosa, nunca é feita para o bem de alguém. Ela tem a intenção de debilitar ou criar inseguranças e dúvidas na pessoa a quem é dirigida. Karen Casey Às vezes, assisto a série da televisão Justiça Sem Limites. Em um dos episódios de 2007, o ator William Shatner, que interpreta o advogado egocêntrico Danny Crane, senta-se em uma cadeira, fecha os olhos e tenta atrair a bela atriz Raquel Welch. Ele disse que tinha pensado primeiro em atrair a paz mundial, mas depois achou que seria mais fácil atrair uma coisa menor como uma atriz famosa. Adorei ver o filme O Segredo e A Lei da Atração serem parodiados na televisão em cadeia nacional. Mas essa cena foi exatamente isso, uma paródia. No final do programa, o personagem de Shatner atrai uma das maiores comediantes de todos os tempos, Phyllis Diller. Shatner fica abalado. Ele acha que a Lei da Atração não funcionou e resmunga. Vou processar essas pessoas. O que o personagem de Shatner fez errado? Por que ele não atraiu o que afirmava desejar? Eis a minha opinião. Primeiro, o personagem de Shatner se senta e se concentra com o dedo na testa, parecendo ter uma dor de cabeça. O seu rosto não exprime alegria. A Lei da Atração funciona quando você sente o resultado final que deseja e não apenas pensa nele. Danny Crane não chega nem perto disso. Segundo, o personagem de Shatner não pratica nenhuma ação, não fez nada. Levando-se em conta as características do personagem, sem dúvida, ele poderia ter pegado o telefone e dado alguns telefonemas. Certamente, alguém no seu círculo de poder teria sido capaz de colocá-lo em contato com Raquel Welch. Eu conseguiria chegar até ela se realmente desejasse isso. Terceiro, o personagem de Shatner atrai o que ele acha que não quer, Phyllis Diller. Este fato é extremamente relevante. Você sempre atrai o que inconscientemente acredita ser certo para você. Nessa série de televisão, Diller é, na verdade, uma antiga paixão de Danny Crane. Ela representa o sexo para ele, ou, pelo menos, representou em uma certa época. Isso é extremamente freudiano. Para conseguir o que deseja, você precisa se livrar interiormente das suas antigas programações. Enquanto não fizer isso, não conseguirá o que afirma desejar. Você obterá apenas o que inconscientemente deseja. Por último, Schatner resmunga no final do episódio dizendo que vai processar aquelas pessoas e isso é também revelador. Demonstra que o personagem dele é ainda uma vítima que só deixa de ser impotente quando recorre à coisa que melhor sabe manipular o sistema jurídico. Repito que adorei esse episódio de Justiça sem limites sem limites. Mas lembre-se de que foi apenas uma paródia. Quando se trata da lei da atração, não existem exceções, nem mesmo para William Schatner. Mas vamos examinar a questão com um pouco mais de profundidade. Além de ter sido entrevistado por Larry King em novembro de 2006 e novamente em março de 2007, tenho sido entrevistado diariamente por outros veículos importantes como as revistas Time, Bot Online Personal e Newsweek. Todos querem saber se a lei da atração é realmente uma lei. Todos concordam que a gravidade é uma lei, mas não estão seguros com relação à atração. As pessoas que dizem que a atração não é uma lei citam exemplos como Eu sei que a gravidade funciona. Quando deixo cair um livro do alto de um arranha-céu, ela cai no chão. Essa é a prova da existência da lei da gravidade. Concordo. Em seguida, eles declaram Quando tento atrair uma coisa, às vezes eu consigo, às vezes não. Portanto, a atração não é uma lei. Não concordo. Eis o motivo. Dizer que você tentou atrair uma coisa e falhou é o mesmo que dizer que você deixou cair o livro do alto de um arranha-céu com a intenção de atingir um lugar específico e errou. Por ter errado o alvo, você afirma que a gravidade não existe. Isso é mais ou menos como dizer a um grupo de paraquedistas que a gravidade não existe porque eles caíram sobre um bosque em vez de aterrizar numa marca vermelha como era o previsto. É óbvio que a gravidade existe. Você é que simplesmente não sabe como usá-la para conseguir especificamente o que quer. O mesmo acontece com a lei da atração. Se você se concentra em atrair um carro novo mas atrai ao invés disso uma motocicleta isso não aconteceu porque a lei não funcionou. Aconteceu porque você atraiu exatamente o que acreditava que atrairia. Na verdade provavelmente você nunca esperou conseguir um carro novo. Talvez você sentisse que não merecia um carro. Talvez achasse que jamais teria dinheiro para comprá-lo. O que você realmente sentiu independentemente do que tenha sido ativou a lei da atração. Repito não existem exceções à lei da atração. Quanto aos antagonistas que existem por aí William Walker Atkinson expressou-se maravilhosamente sobre eles quando escreveu o seguinte em O Poder do Pensamento Conversei há algum tempo com um homem a respeito do poder da atração do pensamento. Ele disse que não acreditava que o pensamento pudesse atrair qualquer coisa para ele e que tudo era uma questão de sorte. Segundo ele afirmou descobrira que o azar o perseguia implacavelmente e que tudo que tocava saía errado. Isso sempre tinha acontecido e sempre aconteceria e ele estava acostumado a esperar que fosse assim. Quando empreendia algo novo sabia de antemão que não daria certo e que nada de bom resultaria. Oh não! A teoria do poder da atração do pensamento não era verdadeira. Até onde ele conseguia enxergar era tudo uma questão de sorte. Esse homem deixou de perceber que por meio de sua própria confissão ele estava oferecendo o argumento mais convincente a favor da lei da atração. Ele estava atestando que sempre esperava que as coisas dessem errado e que elas sempre aconteciam como ele esperava. Ele era um magnífico exemplo da lei da atração mas não tinha consciência disso e nenhum argumento parecia mostrar isso para ele. A situação desse homem era a pior possível. Não havia saída. Ele sempre esperava a má sorte e todos os acontecimentos demonstravam que ele estava certo e que a posição da ciência mental era absurda. Em resumo tudo o que você tem foi você quem atraiu. Essa lei não tem brechas. Não existem cláusulas de exceção. Você tem na sua vida exatamente o que você atraiu. Só que você atraiu tudo inconscientemente. Isso não é uma coisa terrível. você não precisa se sentir mal ou se censurar por causa disso. A culpa não é tão importante quanto a responsabilidade. A ideia agora é despertar. Como? Com a chave. É isso por hoje. Finalizamos assim a leitura de mais este capítulo. O Joey neste livro não coloca número nos capítulos. Então eu vou colocar depois na imagem de abertura todos os títulos que foram trabalhados aqui. Eu espero que você esteja gostando sentindo este texto. Não é um texto para a mente é um texto para o cardíaco para o seu subconsciente. Mais para frente ele vai colocar exercícios. Nos próximos vídeos você terá exercícios e aí fica a seu critério naturalmente se você vai ou não aplicá-los no seu cotidiano. Agradeço a sua presença por aqui quero agradecer a todos que têm contribuído com o canal inscreva-se caso você seja novo por aqui e curta compartilhe na medida do possível eu vou respondendo aos seus comentários também. Gratidão e até breve.